Como foi seu ano novo, seu Réveillon? Eu não passei com você, eu fiquei tão triste, né? É verdade, amiga, a gente ia passar juntas. Outras três, hoje a gente falou tanto, mas tanto. Foi inveja. Foi inveja. A gente não tinha nem o que ter falado. Eu fiquei dois anos sem Covid, tava assim, ó. É verdade, o Covid, eu pá. Nossa Senhora, velho. Aí veio, passei o Natal sozinha, ano novo sozinha. E você não faz nem antes, você pegou, né? É que não tem como saber, gente. Não tem que saber. Ainda mais agora, que tá, tipo, super contagioso, né? Não, e sem sintomas, né? Sem sintomas. Eu fiquei com... Na verdade, o Felipe ficou com os sintomas primeiro. E aí, eu falei, bom... Ele que causou, né? Tinha que ser. Arrobalim. Arrobalim, é... Vai lá no Arrobalim, vamos cancelar eles. E aí, ele começou a sentir uns sintomas, assim, diferentes. Uma dor no corpo, que ele não conseguia nem ficar de roupa, assim, sabe? Que até a roupa incomodava. Nossa! E aí, depois eu peguei. Fiquei com uma febre, tipo, diferente, assim. E aí, passou. Tipo, um, dois dias de sintomas e depois passou. Caraca! Eu ainda tô zoadinha de catarro, né? Catarro eu tenho, né? Tentei sinusite, vai me entender. Tem um catarro. Deu embora pra ir embora, amiga? Ainda não foi embora? Não foi, porque aí eu fui pra Vegas. E aí, causou, né? Porque lá é frio. E aí, dentro dos cassinos, ela calou. Fora frio. Amiga, mas eu quero saber por que você... Do nada... Eu vou explicar essa história também. Gente, é o seguinte. A gente ia pra São Miguel do Gostoso. Eu fui. Aí, foi eu e o Júlio. O Igão e a Rafa. Foi a Lu e o Vitor. Que são os padrinhos da Bia, nossos amigos. Foi a Yasmin e o Lucas. E o outro quarto era de quem? Da Bruna e do Bala. Pois é. Simplesmente descobri o Covid dois dias antes de ir, né? Três dias antes. Uma semana. Uma semana antes. É, descobri dois dias antes do Natal, acho. Não, bem antes. Bem antes, amiga. Eu não tomei, assim, a era de data. Mas eu descobri, então. E aí, a gente não foi, né? Aí, descobri o Covid. Não foi. Inclusive. Véi, vamos ter que rachar a parte deles, mano. É. Eles vão devolver nosso dinheiro. Vamos ter que devolver o dinheiro, véi. Pô, também a casa, cara, cara demais. Dá vontade de falar. Eu não tenho culpa se vocês pegaram o Covid. Ah, mas é difícil, amiga. Eu sou fris de não ter ido. Não, a gente tá falando aqui. Eu tava falando com o Júlio, né? Que, coitados, a Yasmin e o Lucas vão casar agora, véi. Acabaram de comprar apartamento. Falei, vamos dividir só a gente, o Igão e a... Meu Deus. A Rafa e o... Vocês são ricos mesmo, né, véi? Não, amiga, mas pô, eles tão casando. A gente sabe quanto que gasta. E eles já foram na viagem, tipo, de última hora. Já foram na viagem de última hora. Não vai dar pra ficar com esse fone. Não tá funcionando, né? Vamos agradecer o Léo. O Léo, perfeito. Léo ponto, o Zui... Tudo junto? Gente, eu não sei falar o sobrenome dele. O Zui? O Zui. Mas escreve como? O S, o I. O S, o I. Então é o Sui, você fala errado. Não, amiga, é Zui, um S só. O Zui, né? O Zui. Léo, o Zui. Gente, ele é, tipo assim, o técnico que entende tudo de câmera, entende de equipamento, entende de... A gente não tem mais fio pelo chão, amor. Os nossos tripés vêm tudo do teto. É outro patamar. Ah, é. Tipo, amiga, a gente tá muito chique, né? A gente tá muito chique. Chega dessa história de fio passando e coisa... De tropeçar. De tropeça e bate cabeça e derruba e tira a câmera do lugar. É, não tem condições. Ela tá chique, amor. Ela tá chique, véi.